Quinta plateia, quero saudar as pessoas que nos acompanham através da rádio e também a todos que estão aqui participando dessa sessão da Câmara. Quero saudar os professores e as professoras que estão aqui participando e reivindicando os seus direitos de forma unida e organizada e dizer que a categoria dos professores... Você nasceu o seu barco vazio? Você nasceu o seu barco vazio. Concederei no final. E dizer que os professores estão reivindicando de forma correta porque o salário deve ser pago ao funcionário de forma correta e não pode nem dividir, nem parcelar e nem ficar empurrando para a frente sem ter uma definição clara e sem ter um acordo com a categoria. Coisa que está acontecendo nesse governo. Um governo que, junto com a sua equipe, não tem resposta para as questões mais simples. E quando eu falo que ele não tem resposta para as questões mais simples, eu vou provar porquê. Olha, agora, no julgamento do juiz, onde pela segunda vez o prefeito foi cassado pelo juiz eleitoral aqui no nosso município, onde foi apontado várias ilegalidades, como captação e licitação de votos, formação de grupos, uniforme, camisas e dinheiro para as pessoas que iam ficar em frente às escolas fazendo barulho. e uma tentativa, e a tentativa deu certo, de influenciar as pessoas que ainda estavam indecisas. E quando eu digo que esse governo não tem resposta para as coisas mais simples, é porque na peça de defesa, na defesa que foi feita pelo advogado, ele, simplesmente, não tendo o que defender, ele começa a dizer que a culpa é da chapa adversária. E que foi a chapa adversária quem contratou, quem padroncinou, quem ofereceu dinheiro. Gente, nós não estamos lidando com crianças, nós não somos crianças e muito menos o juiz, que é um grande entenderão da lei. Como que a pessoa ia patrocinar o adversário para depois disputar na justiça? Não tem cabimento a coisa dessa. Então o advogado veio com esse argumento. No segundo processo, que foi julgado primeiro, a doação de dinheiro em desacordo com a lei, onde o vice-prefeito tinha declarado um montante de R$ 41 mil e alguns reais e doou para a campanha R$ 82 mil. No momento que ele é notificado pela justiça, para poder apresentar, sanar aquele problema, ele apresenta um outro, dizendo que ele não tinha o dinheiro, mas que ele tomou um empréstimo para poder fazer aquela doação de R$ 84 mil. E aí ele apresenta uma promissória, ou seja, o dinheiro que tomou da mão de um particular, de uma geota. Se naquele momento tinha uma ilegalidade naquele processo, aquele processo passou a ter duas ilegalidades. Primeira, a doação que foi em desacordo, ele tinha R$ 41 mil e ele doou em 82. E a segunda, ele tomou dinheiro na mão de a geota, está praticando a geopagem, o que não é permitido pela lei brasileira, não é permitido pela Constituição, não é permitido pela lei eleitoral, a 9, 5 e 4, não é permitido pela resolução eleitoral do TSE. Então, o prefeito não tem resposta para nada, e nem a sua equipe que está lhe assessorando. E toda vez que tenta resolver alguma coisa, a situação se agrava ainda mais. Quero dizer que no dia 28 de abril, tem a crédito geral, e é algo muito importante para os trabalhadores e as trabalhadoras. Os trabalhadores que começaram a lutar pelos seus direitos e levaram mecanas para poder conseguir esse direito. Houve influência da Organização Internacional dos Trabalhadores que deu a sua contribuição, dos sindicatos, das pessoas, de diversas entidades que lutaram por esses direitos, ser conquistados, que não foi do dia para a noite. E agora, com a simples candidata, aquele que está no governo central, que é o colpista, está querendo retirar esses direitos que foram conquistados. Dizendo que se trata de reforma. Não existe reforma. Na minha opinião, uma reforma é para poder melhorar. Ainda mais. Aquilo que você já se tem. Mas quando querem fazer o que estão fazendo, isso não é uma reforma, é um desmonte da Previdência Social, do trabalhador e da reforma das leis trabalhistas que eles querem fazer. Mas o povo não vai permitir. Eu tenho certeza que essa reforma, esse desmonte, não vai passar no Congresso Nacional, porque o povo está unido e o povo vai continuar mantendo esses movimentos, mantendo as manifestações e os congressistas vão rever a sua decisão. Quero dizer que a nossa posição, o nosso posicionamento aqui nesse Parlamento é de continuar fiscalizando os recursos do nosso município. E somos criticados por algumas pessoas aqui dizendo que nós estamos atrapalhando, que nós estamos fazendo isso ou que estamos fazendo aquilo. Mas quando as pessoas se portam dessa forma, elas não estão tendo o conhecimento do verdadeiro papel do vereador. Ou se tem o conhecimento, não está exercendo de forma correta. Vou conceder uma parte para o vereador Lealdino e, em seguida, para o vereador Edson Ribeiro. Vereador Láudio Palmeira, obrigado pela parte. Eu acho que a gente tem o conhecimento, que muita gente teve benefício no governo passado. Eu tive dois filhos que trabalhou aí, como eu disse, Rico, e deu uma certeza que o povo da cidade sabe o porquê que ele subiu de vereador, Adriano. Foi de 533 votos para 980. Eu vou citar aqui algumas realizações que foram executadas pelo prefeito com a indicação desse milho de vereador. Posto de Saúde Lagoa da Serra, Lealdino. Indicação. Posto de Saúde da Pimeteira, Lealdino. Posto de Saúde da Lagoa da Pera, Lealdino. Ponte do Damatual, Lealdino. Mundo do Cemitério do Cruzeiro, Lealdino. Rua Ponte do Lemes e o Torçamento, Lealdino. Pedido de Lealdino para o Torçamento do Vale de São Paulo que ainda falta completar, mas eu fui pedir o deputado Fabrício e conseguimos. Limpeza do canal, que tinha 12 anos que não livrava, Lealdino que fez a edificação. Limpezas de mais de 180 horas na região da Lagoa da Pera, Vassoura, Pimeteira, Laveiro do João, Marcipó, Capidouro, Barra da Jacutiga, Jacutiga e o Muzinho. Tem mais. Braços de Luz na região do Bernardino, indicação do vereador Lealdino. 23 braços de Luz na região da Jacutiga, Lealdino. Aguados do Bernardino, Lealdino. Ajuda na pessoa da associação, particular, o dinheiro do meu salário, Lealdino também. Estrada patroada, engastelhada, parte dela com recurso do município, na região do Bernardino, também Lealdino. Estrada do Pauferro, a dele que passa na vida, da nossa amiga, e o Dilma Sareira, que eu fiz o churrasco, quando estava fazendo Lealdino. Lá de aqui é testemunha, na região dele, na Estrada dos Pauferros, que eu fiz o vídeo de engastelamento, que eu fiz o churrasco, que você acessamente já participou, o meu marco, Lealdino. E está por isso, que esse vereador aqui, deu boa quantidade de votos. Eu aqui não tenho medo, de ninguém falar aqui, que eu recebi recurso de município, para fazer minha campanha. Porque o que eu tive, foi o reconhecimento do povo, que tem vergonha, e que é trabalhador, que sabe reconhecer, quando um humilde vereador, vem aqui dessa casa, para lutar pelo povo. Eu não defendo o prefeito, eu defendo o povo. É diferente de pessoas que tem aqui, que defende o prefeito. Por que eu tenho que defender o prefeito? Eu tenho aqui que fiscalizar, enviar projetos, criar as leis do município, e orientar ele, para não errar tanto. Aí o prefeito, se não fosse o zariador da oposição, que às vezes quer te mandar, e reclama as coisas, que a coisa está pior para ele. Esse defender de algum zariador aqui, não pensa no bem-estar social, só pensa no bem-estar social. Não é todos, não. Toda reta é exceção. Mas uma boa parte é desse jeito. Não é só de hoje, não. Pelo decorrimento inteiro, que é bem aí, devia só, entendeu? Fanfone e o município no atraso. Agora o que dói, é que alguns deles aqui, fala de doutor, falar dele é fácil, difícil, é conseguir fazer, o que ele fez em quatro anos, na nossa cidade. Muito obrigado, e outra coisa, e outra coisa. Eu sei que o garantia sata é para pessoas que precisam. Agora eu pergunto a vocês, eu vou a velha igual a ti, não posso falar agora, eu vou a velha igual a ti, parece que eu tinha que receber o garantia sata, e que fez com a ação, e não é, para candidato a velha a mão na nossa cidade. Muito obrigado, e outra coisa. É, quem quer ir? É, eu sei, A minha equipe, faz uma palavra, uma colocação aqui, em relação a eu citei o Ciclicato dos Trabalhadores do Rádio. O Ciclicato dos Trabalhadores do Rádio, em relação a que eu coloquei nessa organização, foi para o dia 28. Eu não quero aqui despedir, porque fez a organização que desplegou quatro bãs para a vitória da conquista. Mas, imagino que dia 28 eu quero levar a 100, porque eu acho que tem que mobilizar muito, e seria fácil mobilizar, ao invés de 30 produtores rurais, trabalhadores rurais da conquista, você teria condição de mobilizar 500 ou mais trabalhadores para estar aqui no município. E que teria menos atividade para alunos que envolvem esse governo. Lembrar também aqui, que eu não votei o Michel Trever não, eu votei o Dilma. Infelizmente tem um partido que é sanguessuca, que sempre está dentro do sistema, que sempre está adotado no poder para poder usufruir. E nesse momento, quando o Dilma disse, não, um monte de besteira que eles estavam fazendo lá, eles criaram o golpe. E hoje, quem é que está lá com o outro? Quem é que está nessa comoderação do partido lá, criando esse golpe? É PSDB, PSDB e outros mais. Então, o PSDB, que alguém contou, está lá. Se tivesse treinado o outro, já teria sido perdido nesse direito, eu não sei. Infelizmente, PSDB vai ter elegido o Dilma, que ficou aí mais dois anos. E nós dois temos condição de reverter o que está sendo colocado aí. A outra questão é quando alguém chega e diz assim, eu não fiquei em prefeitura. Trabalhei na prefeitura e tenho orgulho de receber o governo do Torre. Fiz coisas extraordinárias da educação. E eu vou citar aqui. Quando eu assumi, nós tínhamos crianças com idade de defasagem solar, quase mil crianças. Não mais de mil crianças. E nós, principalmente, uma parceria com o país do Sena, dignumimos isso. Nós criamos o Centro Educacional Especializado, o único na Bahia, um município que tem municipal emoções. E nós criamos. E eu tenho orgulho disso. Então, recortamos a história das escolas. Tivemos um traje para os profissionais da educação, com respeito. Atendendo todo mundo, atendendo aquilo que era possível atender, negando aquilo que não era possível, mas com respeito. Isso nós dizemos. Com que aparelho da EVDA, isso é uma opção que você quer para colocá-lo aqui. Inclusive o cara que ia saca, que muita gente se apoderou e se instrumentalizou na política. E que nega, mas fui eu que não gostei de proporções, porque estava na EVDA, mas comigo, mais de 50 casos, estava em todos os lugares. E eu, em nenhum momento, cheguei para essas pessoas, ou cheguei para um professor, ou para alguém dois minutos atrás, e disse assim, você tem que passar em mim, porque eu fiz isso. O que houve foi o agradecimento das pessoas que vieram em quatro horas agradecidos. e quero honrar o nosso apoio e os nossos indivíduos. Eu posso dizer isso. Agora, tem gente que não só a Prefeitura, mas os dois que compõem outras instituições. Tem gente que usa estrutura de educação e claro. Tem gente que usa estrutura de mutações. Então, as pessoas têm que se colaborar. E quando alguém chega aqui e diz, eu estou do lado do povo, é preciso me perguntar, quem povo é esse que ele está a favor? Eu fico ao lado porque eu estava sentado para defender o povo. E qual é esse povo? E qual é esse povo que ele me alegou lá para poder dar o apoio? Então, é preciso dizer isso. Será que foi algum parente, algum amigo, mas foi ou não foi todos aqueles eleitores que votaram neles? Será que eles hoje estão fazendo o combate e defendendo os pagamentos dos trabalhadores, dos professores de trabalho em desemprego? Ou é esse povo, esses trabalhadores não é povo da verdade? E quando alguém pega uma CPI para investigar em desemprego, quando nós temos que investigar, eles falam mesmo que a gente não sabe como um bom dinheiro. Então, é preciso que a gente diga isso. E como alguém diz, eu não tenho compromisso, eu tenho compromisso com o meu partido. Mas o cara é candidato do partido dele, a presidente da Câmara de Negadores, e então recebe voto com o Correio de Jornal. Qual o compromisso de partido que se tem com isso? É preciso que as pessoas sejam claras. E aí eu estou com toda a contradição que eu tenho em relação ao verdadeiro real, mas ele se coloca aqui, tem oposição, e ele colocou aqui aquele lado dele, e ele está, e pronto. E eu respeito por isso, porque ele assumiu a posição dele, e outros também que assumiram. Então é preciso que as pessoas tenham coragem de dizer, eu estou aqui por isso, agora eu vou juntar por anos, vou juntar ciclano, vou juntar ciclano, mas eu vou juntar. É preciso que as pessoas tenham responsabilidade coragem, de mostrar a cara e de dizer que tem lá. Muito obrigado. Senhor presidente, dando continuidade, eu quero parabenizar aqui a Rádio Liberdade FM, que completou 19 anos de serviço prestado a poções. É muito importante para o nosso município a presença da Rádio Liberdade, tem contribuído muito para levar a informação a cada pessoa da cidade e da zona rural. E parabéns também pelo show de calor promovido aí pela Rádio Liberdade no dia 22. Muitos anos aí para a Rádio Liberdade continuar aí no nosso município, fazendo esse trabalho tão importante. E quero dizer, ainda, nesse minuto que resta, que nós estamos unidos e já fizemos diversas denúncias no Ministério Público de irregularidades grandes, como a tentativa do prefeito de terceirizar a mão de obra, terceirizar o serviço aqui em poções. Uma vez que nós votamos o processo seletivo, esse processo seletivo deve ser levado a sério e não a terceirização. A contabilidade é fantasma, algumas licitações, e tem muito mais para a gente demonstrar no Ministério Público.